A Romaria do Divino Pai Eterno já entra na fase final. Quantas pessoas já passaram pelas celebrações e quais atrações ainda estão por vir? Quem responde pra gente é Silvia Arantes. Boa tarde, Silvia. Boa tarde, Eliara. É o sexto dia da Romaria que começou na última sexta-feira e segue até o próximo domingo, dia 3 de julho. Só no primeiro final de semana já passaram por aqui mais de 500 mil pessoas. Durante as celebrações realizadas no último domingo, tanto aqui na Basílica quanto na Igreja Matriz, participaram mais de 15 mil romeiros. E tem muita programação pela frente, entre misas, confissões, novenas. Amanhã, Eliara, acontece às sete e meia da manhã, o desfile dos carros de boi e também dos muladeiros. Mas pra falar melhor sobre essa programação, o que a gente pode esperar para os próximos dias, eu converso agora com o Padre Marco Aurélio, ele é paróquia e diretor-presidente da Vila São Pontalempo. Boa tarde, Padre. Como é que está aí a expectativa? Sexto dia e para os próximos dias? Nós estamos muito felizes procurando as nossas igrejas, o Santuário Matriz, o Santuário Basílica, pra celebrar a sua fé. Missionários atendendo confissões, atendimento de bênçãos, pessoas que vêm no pé, de carro de boi, de avião, de carro, de bicicleta. É essa realidade múltipla que vai celebrar a festa do Pai Eterno. Um beijo de Deus, uma alegria pra nós celebrar, superou com certeza todas as expectativas. E no dia 1º de julho, sexta-feira, tem uma programação especial pra Vila Contoleiro, né? É isso mesmo. A sexta-feira, tradicionalmente, é dedicada para a Vila São José Beto Contoleiro. Quando nós celebramos a imagem, a memória, de todos aqueles que passaram pela casa, como doadores, benfeitores da nossa casa, e os que hoje trabalham nessa instituição. Nós temos hoje 336 pacientes de única permanência que moram na nossa casa. Então, as festas de trindade com a Vila São Contoleiro estão completamente interligadas. Um só coração pulsante. Aqui celebramos a fé, lá na Vila Contoleiro, a ação dessa mesma fé. Uma realidade múltipla, interligada, pra celebrar a pessoa do irmão, pra celebrar a caridade e a solidariedade. Uma programação especial foi preparada, principalmente por depois de dois anos aí, sem realizar a festa de forma presencial. Um monumento também pra chamar a atenção pela questão das vítimas da Covid. Tantas pessoas que eram romeiros e não estão mais, estão aqui pra participar dessa festa, né? Vocês tiveram toda essa preocupação também. Nós não podíamos celebrar a festa deste ano sem fazer memória de todas as vítimas da Covid. Pensamos como materializar a imagem dessas pessoas. Por isso criamos um monumento, um monumento de aço, feito pelo artista Sílvio Moraes, que esculpiu quatro lados, uma forma piramidal, revelando justamente a trindade eterna dos quatro cantos do mundo, com uma forma meio aberta, pra dizer a ação de Deus que se abre em favor da humanidade. Esse monumento está aceso, é uma pira que está acesa desde o primeiro dia. Só vai ser apagado no último dia, quando enfim vai acender a samba da esperança do nosso coração, quando proclamarmos Pai Eterno, fazer em nova todas as coisas. Até sexta-feira aí, muitas missas como essa que está sendo celebrada agora, o pessoal pode vir aí, faça o convite para os rumeiros que ainda não vieram, até domingo ainda dá tempo. Isso mesmo, nós temos uma programação ainda intensa, amanhã, sétimo dia, iniciaremos o tríodo preparatório para o encerramento da nossa festa, quinta, sexta e sábado, intensamente de celebrações, de novenas, de bênçãos. Você que está em casa, não veio à festa ainda, venha participar, o espaço está organizado, a prefeitura se organizou muito bem, a igreja se organizou muito bem, a cidade está bonita para receber você, Romero do Pai Eterno, para celebrar sua devoção, para celebrar a sua fé, o Divino Pai Eterno. Obrigada pelas informações, boa tarde, Eliara, boa tarde, padre. Eliara, eu volto com você aí no estúdio, é que está acontecendo agora uma missa, como o padre disse aí, tem uma programação extensa até domingo. O Romero, que ainda não veio, ainda dá tempo, viu?